Boa tarde, tudo bem? Me chamo Rosiane, sou fonoaudióloga, trabalho aqui no hospital, Ronaldo Gazola. A Tânia tá em atendimento aqui comigo e na semana retrasada, quando ela veio a última vez, eu tava com bastante dor de cabeça, né? E eu comentei com ela que eu tava com muita dor de cabeça. Então ela me apresentou o reiki, que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha tido a experiência do reiki. E aí eu confiei nela, fechei os olhos e deixei ela fazer. Confesso que fiquei bem curiosa, quis abrir os olhos durante o processo, mas me mantive calma. Comentei com ela, inclusive, no final, que quando ela chegou próxima à minha cabeça, eu senti uma energia e foi a hora que eu mais quis abrir os olhos, mas me mantive tranquila. E aí depois eu perguntei, né, quando acabou, como que tinha sido, como que funcionava, porque eu não tinha nenhuma experiência com isso. E confesso que foi uma experiência incrível. Logo depois que ela terminou, a minha dor de cabeça não existia mais e eu acabei todo o meu plantão sem nenhuma dor de cabeça. Então, assim, super indico. Quero conhecer mais, inclusive, eu vou conversar isso com ela. Porque a gente que tem essas questões de dores, principalmente no meu caso, que eu tenho bastante dor de cabeça, foi um resultado, assim, incrível. Super indico, tá bom? Eu queria deixar aqui esse relato dessa experiência que eu tive com o reiki pela primeira vez. Obrigada. Obrigada.